Bom, há muito tempo eu venho tentando trazer opções pra jogar o CS2 em PC fraco. Bom, rapaziada, hoje estou aqui novamente pra trazer um vídeo pra vocês jogando em um PC fraco pra mim ver o que que rola. Na realidade não é um PC, basicamente é um notebook. Me falaram que isso pode ser melhor pra mim, que ainda mais... Olha, rapaziada, eu tô gravando, tá bom? Tô gravando nesse notebook. Pra mim ver se vai dar certo, se eu vou conseguir jogar, se eu vou conseguir ter desempenho. Fiz algumas configurações pra aumentar o FPS, meu FPS tá aí na tela. Espero que vocês achem legal esse vídeo, vou fazer o teste com vocês. Olha aí, eu coloquei só meu mouse, meu teclado e meu monitor. Meu fone, né, que tá gravando pra vocês. E tá aí, rapaziada, ó, tá rodando bem, mano. O vertigozinho, tô jogando um braço direito, tá, rapaziada? Vamos ver se vai dar certo isso. Eu joguei com aquele cara da última. Eu joguei com aquele cara da última, mano, eu não consegui, velho. Tá muito, tá muito meado. Mata o cara, tá meado, tá meado. Que isso, mano? Bom, vou tentar fazer um forçado aqui. Não sei se eu vou conseguir, que eu acho que não. Vou forçar um MP9 e uma granada. Assim, tá muito, tá, tá jogável, rapaziada. Pra mim aqui tá jogável. É um notebook, mano. Eu gastei, o quê? Dois mil e pouco nele, tá ligado? No notebookzinho, tô gravando. Se eu não tivesse gravando, com certeza. Tava melhor o FPS. Ah, matei um, mas morri pro outro, rapaziada. Quase que eu faço o primeiro clutch com o notebook gamer. Vamos, segundo round. God, God, God. God, God, God. God, God, God. Ó, ganhamos um drop. God demais. É isso aí, velho. É isso aí. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tá dando pra jogar suave. Eu tô gravando, mano. Isso é os métodos do DN, velho. Os métodos do DN ajudam demais, velho. Coloquei umas configurações. Vou colocar opções de sinalização. Que eu trouxe aqui no canal também pra vocês, rapaziada. Utiliza as opções de sinalização do DN. Que já vai melhorar. Primeira vez que eu tô jogando de fato num PC fraco. E também gravando, mano. Ah, velho. Que isso, mano. As balas estão pegando. As balas não estão pegando na realidade, né? Galera, aproveitando pra passar e dar um aviso também. Do seguinte fato. A gente está fazendo sorteio todos os dias pra galera que assiste os vídeos aqui do canal. Pra você saber mais, eu vou deixar um link nos comentários fixado, tá bom? Ou se não, você segue o Instagram. Eu vou postar tudo mais certo pra vocês. Quero ganhar essa partida, rapaziada. Minha primeira partidinha ganha no notebook, velho. Boa. O cara matou um. Boa. Matei mais um. Nice. Vamos lotovar aqui embaixo. Coloquei. Olha, ele ficou lá daquele lado. Eu gosto de jogar desse lado aqui. Ai. Passou aqui. Boa. Matei. Nossa, ele me cegou. Ele me cegou, rapaziada. Que esse cara do meu time, velho. Ele está jogando contra eu, certeza, velho. Vou cegar, deixa ele. Deixa ele. Ele está achando que está por cima. Vamos dar para ele, ele vai ver só. Está tranquilo. Está tranquilo, meu parceiro. Nossa, o bagulho foi eu, velho. Acho que os caras estão para aqui. Nossa. Nossa, peguei um. Boa, mas mais, rapaziada. Segunda partidinha no PC assim, né, mano? Jogando sério mesmo, online. Pá. Está legal. Gravando ainda, tá? Cheguei. Cheguei. Não, eu não devia ter dado a cara. Minimizou o jogo, mano. Eu não entendi. Foi nada, velho. Olha, eu estou jogando bem, mano. Ganhamos, amor. Seis a dois, velho. Estamos bem. Estamos bem. Estamos bem. Bora, bora. Boa. Boa. É o Ivan, mano. Vou plantar aqui para a gente ganhar grana. Boa, mano. Estamos bem, rapaziada. Tipo assim, o cara que às vezes tem um notebook e quer jogar CS, mano, será que é possível? Eu vou passar para vocês, talvez, mais para frente, algumas dicas para vocês fazerem isso, tá, rapaziada? Como eu estou fazendo aqui, velho. Eu acho que o cara está avançando em costas, velho. Nossa, ele vai achar que eu estou chutado, velho. Ele vai achar que eu estou chutado. Agora ele vai achar, velho. Agora ele vai achar. Tá feio, velho. E é isso aí, rapaziada. Nossa, que bala. Deu um balaço no cara varado, rapaziada. Tá aí. Minha primeira partida ganha em um PC fraco. Fui um dos segundos melhores jogadores da partida. Depois, talvez, eu possa trazer um Premiere jogando com vocês. Olha, estamos jogando no notebook, rapaziada. Eu vou ligar o webcam dele para vocês verem, ó. Olha lá. Oi? Tudo bem? Estamos jogando no notebook, rapaziada. E assim, o desempenho que a gente está conseguindo nele é bem interessante, tá? É claro que dá para melhorar, de certa forma, mano. Porque eu vou trazer mais novidades para vocês. Então, para isso, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui! E aí E aí